Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo é o seguinte, recebemos mais uma caixinha da Nerd ao Cubo E olha essa caixa aqui ó, já tá até aberta porque eu não consigo nem fechar essa bagaça de tanta coisa que veio nela, mano Então antes de começar o vídeo, já vou fazer um unboxing pra vocês Se vocês quiserem adquirir essa caixinha vai ter o primeiro link aí na descrição pra vocês acessarem, ver preço, ver tudo certinho Demorou? Então bora lá, vamos começar aqui ó, a gente começa com o que? Com um copinho Copinho da hora, mano Caramba, copinho da hora mesmo Ó, se liga nesse copinho que da hora Nerd ao Cubo, copinho pra beber água durante as lives, então se você não me segue nas lives também, aproveita pra me seguir, rapaziada Temos também aqui, como de costume, os livros da galera, vamos ver o que mais que a gente tem aqui Temos um livro, nossa, como é que eu vou tirar esse livro daqui, meu Deus? Eita porra, aí, saiu, boa Que da hora esse outro bagulho Temos aqui o livro Star Wars, episódio 7, o despertar da força, mano Mano, na moral, tem um bagulho aqui muito top, mas eu vou deixar pro final Temos aqui, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é do Harry Potter, mano Ó, nove e três quartos do Harry Potter, quem manja de Harry Potter tá ligado nos Paranaui Temos isso daqui, que é o que? O que que é isso aqui? Tem isso daqui, ó, que deve ser pra montar alguma coisa, mano, mas como eu sou meio burro, eu não consegui entender o que que é isso aqui Mas é alguma coisa pra gente montar, mano Temos uma camisa, como de costume aqui Attack of Marshmallow Da hora, mano, curti Que não dá pra ver direito, parece preto, mas na real ela é meio vinho Ela é uma cor meio vinho Acho que no vídeo tá parecendo meio preto pra vocês, mas ela é vinho, mano E pra fechar, não, pra fechar, isso daqui Mano, isso daqui é da hora, velho Olha essa luva, irmão Calma aí Calma aí Olha essa luva, irmão Que bizarro Eu acho que eu pus do lado errado, não, pus do lado certo Olha isso, cara Joia Caraca, essa luva aqui foi da hora, mano Caraca, viado Galera, e só pra lembrar pra vocês Todos os meses a Nerd ao Cubo manda uma caixa pra vocês É só vocês pagarem uma mensalidade, vai tá tudo aí na descrição E as caixas, elas são sempre de valores Se eu não me engano, em produtos ali tem até 150, 130 reais Por volta disso, eles sempre mandam todo mês pra vocês Então compensa muito Eles já mandaram de Pokémon Já mandaram de uma par de coisas Então é só você acessar o primeiro link na descrição aí Se você tiver interesse E ver mais informações Vai pro vídeo Ô Bruno, mas fala aí Ela passa a segunda se o nego não tivesse largado mais lá, hein Largado no meio da treta Porra, os caras é fora, mano Galera, pra vocês o Bruno também tá dando um Tá Ah, tá, só pra saber O que eu tô dando aí, Dio? Internet Tá dando uma piscada na... Ou é seu mic ou é internet Eu acho que é internet Ó, aí, vai, faz a call aí Será que na live tá? Ninguém reclamou aqui no chat Deve ser o Discord Gorduroso, né, mano? Eu tô querendo fugir de gorduras Ai, ai Ele tá comendo já o biscoito aí Vão cair lá Quer biscoito? Biscoito ou bolacha? Em Minas é biscoito? É biscoito Ah Então é nóis Bom, Bruno já comprou o hack Já ativou o hack lá Por que tá matando? O jogo é grátis, galera Quem tá perguntando aí Não tem que pagar, não Se é de PC e videogame No videogame eu não sei se é grátis É, é tudo grátis É grátis Tudo de grátis É for free O jogo é muito bom, filho E eu ontem tava achando o jogo ruim É, mas é que de galera é outra história, mano E ganha De galera é realmente outra história Até morrendo eu acho engraçado Aquela vez que eu gravei com o Vini Dá, vocês vão ver o vídeo depois Eu não postei ainda, né Senão não tem como saber Mas a gente perdeu no comecinho Mas tava muito engraçado, mano Então é engraçado, mano Ah, quando é engraçado É engraçado, né, Bruno Nossa, caí no telhado aqui Chapei numa casinha aqui já Ó, ninguém entra na minha casa, polícia Ih, tá piscando mesmo o Mickey, mano Aqui na live ninguém falou, mano Ninguém reclamou Falaram que tava bom Depois você reinicia o Discord Quando tiver chance É, aqui também tá um copo ruim Caraca, velho Não tinha uma arma na minha casa Que isso, dois balões do lado do outro Que bom, né, mano É um bom sinal Quer dizer que você era um cara violento e tal Nossa, tinha um kit médico Pela primeira vez, mano Ô, peixe, tem um shield aqui, mano Que ele é meio diferente, ó Ele é Slurp Juice Que que é isso? Ah, esse daí recupera 25 de vida E 25 de shield Juice, juice Slurp Juice Já tá todo mundo com arma? Galera, achei outro kit médico Se alguém quiser, é só pedir Só aqui, Vini, ó Chega aí Você deixou aqui, ó O quê? O que eu deixei? Eu deixei um baú aqui, mas eu não consigo abrir Ah? Porque sempre tem baú, ó Oxe, eu peguei lá Foi mal Você quebra a parede? Aí tem um baúzinho Ah, mano, eu nem escutei esse bagulho, velho Ah, agora eu consegui Ai, ai Você tem 12 já? Não, ainda não Cadê o baú, velho? Ah, tá zoom aqui, ele tá ali Tem uma verde Mano, eu não consigo achar o baú aqui que tá aqui, velho Eu sou muito ruim, velho Já cheguei, já, o peixe Mano, eu juro por Deus que tinha um baú aqui, eu acho que eu quebrei ele É, pode acontecer, viu? Pode acontecer nas melhores famílias, né, mano? Ah, não, mano, eu sou muito ruim, velho Você vai bem embaixo dele? Ah, então foi isso que eu fiz, mano Nossa, fiquei um ano pra baixar esse baú aqui, quebrei ele, velho Quem veio na lanchonete aqui, já? Que lanchonete? Ah, fui eu, fui eu Você deixou um monte de caixa de munição Sem abrir Ah, aquela vida, né? Aquela vida Boa, né? Só tô avisando um amigo Que caixa que é essa de munição? É uma caixinha pequenininha, verde Escura Ela fica tipo num cantinho, prateleira Aí você abre e tem munição dentro Talvez por isso que vocês não estão encontrando Por isso que eu não encontro É, vocês estão ficando sem munição toda hora Por isso que a gente bate com a arma na cabeça dos caras Tem que me mostrar que caixa... Ah, mas peraí, caixa de madeira normal, né? Não, não Não, é uma verdinha Tipo uma marmita, mano É Falou, falou bem agora Tem limite de material pra pegar? Porque eu tô marretando 9, 9, 9 Nossa, top Porque eu tô com... Ah, nem tanto Pô, Vini, não tem nada aí não, mano? Pra distribuir Cara, eu dropei... Eu achei uma... Tinha uma 12 lá no bagulho ali, ó Que o peixe falou, mano Eu só tô com 12 pistolas, mano Eu tenho uma AR verde aqui Skin Ah, é Pra pegar, Bruno? Eu quero Boa Eu tenho uma cinza, eu não queria essa porta Ó Gêmeo tá maluco Boa O quê? Gêmeo tá maluco 3 itens Eu tô querendo destruir até o chão, parceiro Eu tô agressivo hoje Aqui, ó Bruno, Bruno Chega aí, ó Deixa eu mostrar a caixinha de munição Deixa eu ver Se o Gidoni quiser ver, ó Aqui, ó Deixa eu ver Quebraram o posto inteiro e deixaram, cara É... Ah, fui eu que quebrei o posto inteiro Deixa eu ver Nossa, esse bagulho aqui Ah, mano É por isso, não dá pra... Dá, mano Valeu, valeu por avisar aí, peixe Eu só tô com 12, então me dá Me dá a arma, trouxa Que isso, mano O nego é tirando aqui Geralmente os baús, eles sempre ficam no teto Ó Eu não tô gostando muito da minha formação de arma, véi Tá meio bosta Essa casa aqui geralmente tem... A minha call é ir no azul ali depois, hein, mano Aqui, ó Ah, mano, eu só pego 12, leque Inclusive, eu acho que eu vou lá filhar ali Aonde, peixe? Ah, não, azul ali? Tem aqui, ó Tem as minas aqui pertinho também Se quiser ir Tá mais perto Adora as minas Acho que era caixa de munição, não era Não, mas as minas eu acho que tem mais risco de... Peneu que caiu E aí a gente dá a bala, né? Tá faltando só a bala, né? É isso, sim É, pra mim... Não, na verdade a gente dá a bala Quando a gente morrer A gente vai dar a bala pros caras, tá ligado? Isso aí é... Ah, mano, eu tô precisando de lutear na moralzinha, tá ligado? Eu não tenho arma nenhuma ainda, mano Só 12 Que isso, mano? Ó, essa casa aí às vezes tem item, ó Toma o treco roda e pega a 12 Nossa senhora Ah, depois eu pego agora Não vou pegar aquela 12 lá, não Já foi Podia ter um baú aqui, velho Se tiver vai estar no teto Tem? Eu já ouviu o barulhinho Agora eu não vou quebrar não, hein, galera Foi eu, foi eu, foi eu Vamos lá pras minas, pô Nas minas sempre tem coisa Aí, ó, falei que tinha Bora, bora Foi eu fazendo mó rolê aqui pra roubar o bagulho do Bruno A próxima arma vocês me dão aí Na moral, tamo junto Aqui, gente, tem Tem arma onde? Ah, mas é branca Menor que nada, pega outra arma É uma, é tipo uma M16 branca Tem a mesma arma só que tipo roxa? Tem, tem várias coisas Igual a M16 não tem roxa Por aqui, ó Bora, bora Toma o otário Trouxão 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 Não me bate Vocês estão indo pro azul também ou não? Vocês estão indo pra Minas, porra Falei pra ir no azul, cara Ah, eu tô indo pra qualquer lugar Eu tô indo, não, eu tô indo pra galera, porra É, os caras seguem a call mesmo, né, mano? Não tem Vai morrer, hein, Nari Depois não chora, hein? Ah, eu dei a call Ninguém se viu Tomara que você não morre Ah, Nari Sai Sai Não, vou pegar Se esse saquinho vai rober, né, mano? Brincadeira, cara Brincadeira Caiu o arma aí Caiu o arma aí Ah, nem vou pra lá Vou voltar aí, velho Pô, vai ser minha primeira arma no jogo Que legal Deixa eu ver que arma que eu vou pegar aqui Substituir Mano, eu só acho 12, leque E arma branca Arma branca, parece até que eu tô falando de faca, né? É, a minha tá meio Eu só tenho uma R branca, velho Tá bem xixelento Vou tentar fazer um negócio aqui agora, galera Deixa eu ver se vai dar certo Aqui na mina vai ter Tô sentindo Alguém tem bagulho de foguete aí, mano? Eu tô com foguetinho aqui Preciso de bala Deixa eu ver Onde você tá? Dropei oito aqui, ó Valeu, peixe Bora do caminho Os milgui Boa, galera Fiz um mala Fiz um parkour aqui Quem viu, viu Ó, tem escudo aqui 50 Quem não tem escudo Não, tem escudo Ó Caraca, velho Que da hora, mano Nunca tinha vindo aqui, não Muito maneiro mesmo Isso joga muito bom, mano Muito bem feito Ó, tem uma sniper azul aqui, peixe Tu que gosta, ó Cola aqui Eu tô de roxa Essa sniper azul Ô, louco A mesma arma, olha isso Alguém vai querer essa sniper azul aqui? Narigudo Nossa, olha isso Eu quero, mano Pode pegar aí Traz aí Não, pegar o quê? Não tem espaço, amor Ah, pega aí, mano Eu tô longe pra caralho É, não tem espaço, bebê É, não tem espaço, bebê Na verdade eu tinha uns 6, mano Que eu sou foda Ó, mas um escudo de 50 aqui Que ainda não tá full Aqui, já Ó, Rabanne Tá fácil aqui, hein, velho Tô só tirando o bot aqui, ó Ah, Alex Você é o melhor Você é o melhor dos melhores Nossa, eu precisava só Tipo, uma AR melhorzinha Porque a minha aqui tá... Essa arma é ruim, ô, Peixetro? Qual? Essa aí que você deixou pra trás É, mas porque ela é branca, né Se tivesse azul eu prefiro, por exemplo Só que ela é burst, né Ela dá 3 tirinhos Nossa, aquela arma que eu tava na última Aquela AR azul Nossa, tá sensacional, velho Uma caixinha de munição aí Quebra não, hein Calma, nego É em choque Você tá vindo na cidade que eu tô? Só dá uns catux Só pra... Ô, vamos bora pro safe, galera Nossa, essa cidade é muito perigosa, velho Isso é louco, cachorro Não, mas eu sou perigoso, né Aí ele vai morrer Ele morre e começa a chorar, tá ligado? Acertei a cara do Bruno Ó, o gás tá O perigo da cidade sou eu, Peixe Ah, claro Não, não, claro Quem ficou pra trás? Gelli? Eu Ó, o gás Mas não, cara Por favor, aqui é a tempestade, né Vamos Acho melhor o Bruno Aí em direção a safe, mano Aí se encontrou Rapaz, o gás tá fechando, né Que coisa Vou ter que subir aqui na base do... Gelli vai morrer Nossa, Gelli, você tá indo torto, velho Por que você não tá andando um erro? Não Porque eu tô numa costa aqui, tipo Não tem como Falou, Bruno O Bruno morreu também Não, eu tomei um tombaço aqui, velho Eu tenho dois kits, mano Pô, achei que ia dar ali, velho Foi errado isso aqui, velho Pensei que você ia morrer já Porque eu vi o dano chegando Eu falei, ih, já morreu Tá tomando tiro Nossa, deixei todas as minhas armas na cidade Eu trouxe só escudo pra caramba E kit Cara, tu é muito burro, velho Nossa, velho, eu tô aqui pra cima do bagulho Eu vou morrer Ah, nariga Nossa, por que cai? Morreu, morreu Morri não, Bruno Não, cai não, Bruno Cai não, Bruno Pera aí Mas, na moral O Bruno é muito... Mano, eu sou muito ruim, velho Nossa, senhora Segura aí, mano Segura aí, mano Vamos ficar aqui, ó Recuado, vai Deixa eu só ficar na casinha aqui, mano Tá, vambora, vambora Tem a granadol aqui, mas quiser Meu, galera, meu Deus Meu, 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 meu Mano, você vê o nível do nosso squad Quando o cara larga todas as armas pra pegar o quê? Escudo e vida Eu trouxe escudo e vida pra cá, pelo menos Eu trouxe, né, mano Eu trouxe mais o que nem sei o que é, velho Não, relaxa, mano Você vai ser nosso médico Fica de boa Você chama... Suporte, suporte Chama... A vida recupera 100%? Só com aquele que te fuma O que é esse suco Gloob aqui, velho? O suco Gloob enche 25 de vida e 25 de futuro Ah, vou tomar isso agora É Gloob Gloob, mano? Ah, meu Deus Agora quem vai me dar uma arma aí? Hahahaha Cara, eu posso te dar uma pistola, tu quer, mano? Meu de 99? Eu tenho uma 12, mano Tem uma 12 aqui também, ó Quer uma pistola, Bruno, de 99 lá? Quero, lógico Vem cá 99 Taxi Fazendo propaganda de graça Tamo junto Boa, Vini Aí sim Agora nós já tá estilo Tomb Raider aqui, velho Ô, fala a gente vai sair o filme dele esse ano, você me lembra, né? De quem? Da Tomb Raider Não vi, não Nossa, é maneiro demais, velho Parece ser muito maneiro Vamos ver se é da hora Eu curti os jogos antigamente, velho Sim, mano Aquele jogo que, tipo, o peito da mina é um triângulo, tá ligado? Bob bem feito da porra Tem drop nesse jogo, eu não vi Olha lá, o azul ali O que é aquele azul ali? Fogueira? Pula fogueira, ia, ia O que? É, com essa pistola aqui Esse nego veio de longe Vai pra 6, mano Ó, 18 Pô, gente, não achou um cara até agora, tá ligado? É, mano Vamos achar agora ali em NE, ó Mano, faltam 18 caras, isso Que bizarro, velho Ó, NE tá cheio de loot ali, ó NE, tem gente, ó Vamos ver se vai ter uma arma lá pra mim Tem gente, certeza Ó, tem uma R aqui, Bruno Tu quer, mano? Vem cá, pegar Só não tem bala, ó Ah, mas branca, carai É, mãe, melhor que nada, seu lixo Caralho, caralho Eu tô de branca até agora, mano Eu não tenho duas armas Ali, aqui em cima O cara morto Mas cuidado com os negros Não, mas pega ele Olha aí, Reazul Ó o drop Opa, uma verde aqui Aquele drop alguém vai? Eu tô indo nele Sério? Aqui, ó Qual que é o melhor peixe? Verde ou amarelo? Amarelo E essa cabaninha aqui? Será que o nego entrou aqui? Ah, não, isso aqui não é amarelo, pô Tem escudo na cabana Se alguém quiser escudo aí, ó Aonde, aonde? Aonde, aonde? Tem escudo aqui, tem escudo aqui Tem escudo aqui Não, ele abriu a caixa, pô Faz esse barulho Fez um barulho, mano Tem escudo aqui, ó Tem escudo 50 aqui, ó Traz aí, traz aí Todo mundo tá cheio Não dá pra trazer, não dá pra trazer Ah, eu vou ir pegar, então Ó, vamos construir aqui no meio do safe, velho Que a gente já tá bem no meio do safe É ruim isso daí, essa caba aí É, a gente se expõe bastante, né, mano? É Ai, caralho, vocês falaram que não dava pra pegar? Ah, eu dropei as bandagens que tu pegou Doença Desculpa, cara Ô, vamos construir então aqui Não, não é muito bom ficar no... Eu não curto, tipo, subir porque, tipo, você pode ir na mais no meio, mano É, mano, fica muito bizarro, tá ligado? Ó, basicamente a gente vinha aqui, ó, na fábrica Ó, vai fechar de novo Safe, vamos ver Ui, pro outro lado Tá vendo? Se a gente constrói, eu já tinha se fugido Olha um bagulho aqui, mano 10 vivos, hein, galera Não deram nenhuma bala Não, nenhuma Absolutamente nada Mano, mas é agora que vai ser Não, mas pensa pela do bom Pelo menos a gente tem bala agora, pra dar bala, tá ligado? É, velho, a gente não tinha Galera, entra aqui, mano Comigo aqui, velho Olha a traseira aqui, guys O Gelo entrou nos galpões, mano O Gelo é bom latão, mano Não, eu tô aqui na lixeira Tá na lixeira, tá no seu lugar Olha a retaguarda, olha a retaguarda O nego vai vindo esse gás aqui com sangue no sol Não, não vai não, mano Cara, eu acho que eu tô vendo um cara ali É, tô vendo mesmo N, lá embaixo N, lá embaixo Ah, eu vi lá, muito longe, muito longe Sim, ele me atirou de sniper E tem outro a mais ou menos 300 Nossa, ele me atirou também Tá de sniper O negócio é fugir dele Galera, eu acho que tem nego no NW, mano Ah, no NW Tem um negócio feito ali, ó No NW tem uns caras lá em cima Vocês tão entrando nos galpões também, geral? Eu tô em cima do galpão Ah, eu vou entrar nesse galpão também Ah, você fazendo barulho, então Tá me preocupando Eu ficando nervoso aqui, já Ai, eu, cara Desculpa NW, lá, aquela casinha Ai, que isso Nossa, velho Eu acertei Olha esse headshot aí, ó Eu vi Eu vi 150 metros de tiro Eu ouvi só o barulho Só peço com o pique Que que é isso, mano? Olha os caras Fez isso aqui na cabeça dele Só o BI vindo Não, o cara deitou, né? Não morreu Que isso, qual é essa? Aonde? Sou eu, sou eu, sou eu Que isso, mano? Minigun? Usando minigun Pra derrubar os caras, meu Ó, tá vindo o missile BOOM Da onde que tá vindo, mano? Esquerda, ó, ó Tá vindo o lance do missile lá no W Sai dessa casa aí Nossa, velho Sai dessa casa aí Sai da casa, mano O cara tá despertado Mano, se ficar na casa Vocês vão morrer, velho O cara tá de lança nisso Ó, tem um time vindo por NE, L Tá vindo por trás da gente Que tá olhando pro outro lado É, agora embaçou Pô, não acaba as balas não, velho? O que eu falei? Ficar no meio é uma merda, mano Ficar no meio dos caras Você tá na ponta, velho Nem tá no meio Não, provavelmente é nós e esses dois times só Tá ligado? Sim Já era, deitei um Boa Ai, cai, ai, cai aqui Ah, eu tenho 16 granadas aqui, mano Bruno Já era? Matei, matei, matei Nossa, jogo demais, mano Olha, é 6 granadas lá Uhul É, agora que todo mundo que tava ali já faleceu E agora, cadê o resto? Gente, é, cuidado Eu pego, pelo menos eu pego bala fácil Eu tô precisando de bala, mano É só nós em 3, mano Provavelmente é os caras das costas lá, pô Certeza Gente, se alguém quiser me dropar material, velho Pô, eu tô só com 581, mano Ih, ó, os caras, os caras estão ali Eu, eu, eu Lá em cima, lá em L Lá em E pro... Pra quem for... Pra quem for gringo Ó o cara aqui Ah, o cara me deitou O cara me deitou aqui em cima Em cima do telhado Morri O cara me matou em cima do telhado Como que ele chegou aqui e a gente não viu, mano? Pô, não é possível, mano Ele tá em cima do telhado aí Do galpão no meio Não tô vendo ele não, mano Tá, ele me matou Ai, caraca, mano Atrás, atrás Ah, aqui, mano Nossa, velho Eu não vi o cara, velho O cara escalou no meio, cara Que isso, mano Ô, ô, o Vini Ele botou a construção dele no meio, mano Não tinha como... Ah, tá ali mesmo Ele caiu Ele tá aí embaixo, Vini Cuidado Ah, tô escutando É mais três Em vocês dois E mais três Eu não tenho nada de... Tipo, tinha um cara me atirando de sniper Mas eu não sei onde esse cara tá Já vi Ali, lá em cima Ali, ó Bora, peixe Boa, moleque Vai matar ele, moleque Boa, peixe Boa, moleque Eita, o cara Ele tá rastejando lá O Gaza pegar ele Boa Agora tem um cara Dentro do galpão Olha lá, do outro lado Ali, ali, ali Olha que bala, peixe Nossa senhora Vai, Vini Boa, moleque Mais um só, galera Esse cara deve estar se escondendo, velho Peraí, eu vou me curar aqui, mano Não, cura Pega esse kit aí, pega esse kit aí Ô, Vê, está embaixo de mim Peraí, 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 peraí Ah, esse bem sumiu já Ele não estava lá, não Eu acho que ele está embaixo de mim, mano É, está embaixo, está embaixo Cuidado aí, mano Não desce, não Deixa ele subir Não dá as cara também, não Senão ele atira pra cima É, não bota a cabecinha, não Ou a cabeçona, se for o Vini, no caso Engraçado, não É, porque o Bruno não tem uma cabeçona, não Ah, não, imagina, imagina Nossa, mano, você está louco o bagulho Nossa, o peixe constrói muito rápido, você é louco O peixe constrói, ele sobe o prédio rápido Eu nunca vi um peixe construtor, antes Tem espasas sugando Não, não, mano Agora é matar, filho Não, certeza Ah, mas fica ali de boa também, velho Eu estou andando aqui, veixe O cara está dentro da lixeira, garantido, mano Não, mas é do gel Fica aí, então, você aí em cima, velho Vou procurar o cara Não, tem que ir os dois juntos Não, não vai não, porra Não, não, não Não vai os dois, não, mano Fica aí, fica aí Armadilha aí, cuidado Não, armadilha é... Tava desarmada, cara Cuidado a armadilha dropada no chão Cuidado pra pegar ela e não se machucar, né, mano O peixe, não vai lutear aquele cara ali, não Você está me zoando, né Eu vou, mano Eu sou de material, eu vou ver Meu Deus do céu Ai, caralho Ai, o Vini, o Vini é muito burro, mano Ele caiu Ai, velho do céu Ah, cara, cadê esse cara, mano? Porra, esse se esconde, irmão Que isso, eu nem fudei Aqui, aqui, ó Aí, aí, aí Nossa, mano Que cara é esse? Vai, Vini, vai, Vini Nossa, mano Que isso, mano Que isso, mano Muito bom, velho Que isso, mano Mano do céu Ô, e a gente tinha escutado ali embaixo da gente, hein, peixe O cara entocou no bagulho Ele ficou aqui, só que ele ia tomar, ele ia morrer, acho que primeiro, mano Que isso, o cara entocou mesmo no bagulho, velho Que desgracinho, mano Ficou esperando, mas pior é que não é igual ao Battlegrounds Que dá pra, tipo, sei lá Caralho, o cara entocou mesmo Boa sensação Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh!